Olá, aluno do curso de Licenciatura em Matemática do Centro Universitário Internacional Uninter. Seja bem-vindo a essa aula. Hoje eu trouxe para vocês alguns exercícios do seu livro base, alguns exercícios que os alunos pedem para a gente na tutoria, que não estão conseguindo fazer, ou que estão com alguma dúvida. Então, eu já desde já te convido a, se você também tiver dúvida de algum exercício lá do livro que você não está conseguindo fazer, pede a explicação dele na tutoria, se mesmo assim você não conseguir, pede para a gente gravar vídeo, que a gente vem fazer o vídeo do exercício na medida do possível, beleza? O nosso intuito é te ajudar a compreender esse início do curso, às vezes é um pouco mais complicado, tem alguns conteúdos que você já não lembra mais do seu estilo fundamental e médio, e é para isso que a gente está aqui, para te ajudar. Vamos lá? Esse exercício é do capítulo 3, são dois exercícios, o 18 e o 19, lá na página 44, e vão tratar de potência, regrinha de potência, são exercícios que os alunos têm bastante dificuldade. Então, o primeiro deles, o 18, 2 elevado a A é igual a 2 elevado a x mais 1, vezes 4 elevado a x. E aí, o exercício pede que você determine o valor de A. Quanto vale A? E só de olhar, né, já tem duas incógnitas diferentes, já tem o x, já tem o A, parece muito difícil, mas não é, até porque a resposta vai ser em função de x mesmo. Então, é um exercício rápido para fazer, na verdade. O que que você tem que lembrar? Que aqui eu tenho uma multiplicação, então isso você vai observar. E quando você observar a multiplicação, você vai lembrar da regra que potências de mesma base, a gente pode somar os expoentes. E da onde que 2 e 4 têm a mesma base? São a mesma base? Não são. Mas o 4 eu consigo transformar numa base igual a 2. Como que eu faço isso? Então, vejam, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, no lugar daquele 4, eu posso escrever 2 ao quadrado, ao invés de 4. Por que que eu faço isso? Se eu fizer essa parte, eu vou conseguir aplicar aquela propriedade que eu falei, de repetir a mesma base e somar os expoentes. Então, é por isso que a gente vai tentar sempre deixar tudo na mesma base, sempre que for possível. Então, dando continuidade aqui, 2 elevado a A ficará. Antes de somar os expoentes, vou resolver essa parte aqui que ficou. Nossa, o que que aconteceu ali? Dois expoentes? Sim. Quando nós temos potência de potência, nós multiplicamos essas potências, vezes esses expoentes. Então, eu vou ter 2 elevado a 2X, que é o 2 vezes X, uma potência de potência, expoente com expoente aqui. Você vai multiplicar, então fica 2X. Muito bem. Sabendo que 2 elevado a A é igual a uma multiplicação de mesma base, o que que eu faço? Eu posso repetir 1, 2 apenas e somar aqueles expoentes. X mais 1 mais 2X. Somando X mais 1 mais 2X, eu vou ter 3X mais 1. Vejam, agora o que que eu encontrei aqui? 2 elevado a A é igual a 2 elevado a 3X mais 1. Tem as mesmas bases. Então, com certeza eu posso afirmar que o A tem que ser igual a 3X mais 1, já que 2 é igual a 2. Prontinho, tá feito o exercício. Então, você não vai, na verdade, descobrir um valor numérico para o A. Vai encontrar uma expressão como resposta. E isso é válido na matemática. Muitas vezes a nossa resposta está com incógnitas, está com variáveis. Tudo bem. Esse é o resultado desse exercício. A é igual a 3X mais 1. Certo? Então, era só lembrar que o 4 a gente pode escrever na base 2 e aí aplicar a propriedade de potência, multiplicação com a mesma base, soma-se os expoentes. Joia? Se ainda tiver com dúvida, escreve lá na tutoria. Vamos para o exercício 19 agora. Agora, é um exercício que fala assim, se o A é igual a 2³, o B é igual a A² e o C é igual a 2 elevado a A, calcule 2 vezes A vezes B vezes C. Parece que quando tem muito A, muito B, muito C, muita letra, confunde um pouquinho, né? Então, mas não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupado, que é só fazer passo a passo. Então, primeiramente, a gente tem informação que A é igual a 2³. Então, eu vou saber que o A é 2³. E quanto que é 2³? 8. Então, eu sei que o A, eu posso representar ele tanto como 2³ ou como 8. Certo? E o B? O que é o B? O B é A². Eu acabei de descobrir que o A, eu posso representar como 2³ ou 8. O que fica mais fácil para eu elevar ao quadrado? Você que sabe, se você quiser usar o 2³ ou 8, tanto faz. Eu vou usar o 2³ porque a gente gosta de coisa difícil também, não só fácil, né? Então, vamos usar o 2³ aqui. Certo? No lugar do A, o 2³ e o A². Expoente, dois expoentes aqui para a mesma base, a gente vai multiplicar esses expoentes, se eu vou ter 2³. O que que teria acontecido se eu tivesse usado o 8 aqui? 8² ficaria 64. 2³ também é 64. Então, vamos ver. Então, vamos deixar que a gente pode usar ele como 2³ ou como 64. Depende do que vai ser mais interessante. E por fim, vamos determinar o C, que é 2³. A. Então, eu posso usar no A aqui o 8, o número. 2³ vai ser a mesma coisa que 2³. Preciso calcular? Vamos ver. Vamos ver o que o exercício está pedindo, na verdade. Ele está pedindo para você calcular 2 vezes A vezes B vezes C. Nós temos que calcular uma multiplicação, um produto. Esse produto vai envolver potências. Então, o que que é mais interessante? Que propriedade que a gente pode aplicar quando a gente vai multiplicar potências? Deixar tudo na mesma base que a gente pode somar os expoentes. Então, é interessante aqui eu deixar tanto A como B como C em forma de potência na base 2. Então, o que que eu faço para eu calcular? No lugar do 2, eu vou deixar 2 mesmo. Não vou precisar substituir por nada. O A, eu vou usar o 2³, para deixar na base 2. O B, eu vou optar por deixar 2³, para deixar na base 2 também. E o C, eu vou optar por deixar 2³. Aqui eu tenho uma multiplicação de mesma base, é só somar os expoentes e repetir a base. No caso do primeiro 2, não tem expoente. Ele não está ali, mas a gente sabe que é o número 1. Então, na hora de eu repetir aqui a base, eu coloco 2. E somando os expoentes, eu vou ter 1 mais 3, mais 6, mais 8. 18. E acabou o exercício. Certo? Se você tivesse deixado em número, esse número ia ser bem grande, bem maior, 2¹, certo? E aí, como lá no gabarito, se você olhar no livro, está 2¹, 18. Professora, como chegar de um número em 2¹? Fatorando. Se você ir fatorando esse número que você encontrou, caso você tenha usado 64, 8, e aqui 2¹, né? 1024, 264 é o 2¹, se você tivesse usado apenas os números, também, você ia chegar lá no número grande, você poderia com esse número fatorar e chegar em 2¹, 18. Mas é mais fácil usar a potenciação, porque senão os números são grandes, dá um trabalho, tem que fazer a multiplicação. Se você lembrar da propriedade, torna o seu trabalho mais fácil, certo? Então, eu realizei aqui o exercício 18 e 19, tem mais alguns vídeos postados aí com exercícios, procurem, pratiquem e espero vocês na tutoria. E aí E aí E aí Obrigado.